Nesse vídeo eu vou falar sobre os operadores do direito, policiais, promotores, defensores, juízes, etc. Eu só pouparei os advogados porque eu entendo que os advogados, apesar de merecerem críticas também, principalmente ao OAB, eles atuam no mercado, eles têm que ir atrás de clientes. Não é como um defensor, um promotor, um juiz que simplesmente passa num concurso, senta a bunda lá e não tem problema com o tempo, com o prazo, com nada. Pois bem, então vamos começar com a polícia. Polícia militar. Quando você disca 190, por exemplo, referente à perturbação do sossego, aqui em São Paulo você não é atendido, pode ficar esperando sentado. Muita gente vai minimizar dizendo que é um caso banal, que a polícia não pode perder tempo, mas é competência dela resolver esses casos. E se ela passa isso para a Guarda Civil Metropolitana, é problema dela. Eu só quero a minha solicitação atendida. Fora a completa incompetência da polícia militar em conter a criminalidade, porque o que a gente mais vê é furto, roubo. Eu já fui assaltado duas vezes e não tinha polícia ali para proteger ninguém. É engraçado que o governo baseia a performance da polícia na estatística de homicídios, como se a única coisa que importasse é você não morrer. Todo o resto, ser roubado, furtado, ter caixa eletrônico explodido, todo o resto não importa, né? Isso aí pode acontecer à vontade e vão empurrando com a barriga. Inclusive a gente sabe que a polícia faz uma bela maquiagem nas estatísticas. Isso aí todo mundo sabe. E, por exemplo, se você precisar da delegacia, polícia civil, você vai aqui no quinto DP, a climação, fica esperando lá quatro horas sentado em um banco duro para fazer um simples boletim de ocorrência. Isso quando você não vai ser atendido, quando o escrivão não vai colher o seu depoimento, o que é completamente errado. Teria que ser do delegado. Eu lembro uma vez que eu fui registrar crime de ameaça e aí o sujeito do balcão dessa mesma delegacia simplesmente me tratou muito mal. O delegado tinha acabado de dizer sobe no primeiro andar e fala com o chefe da investigação. E aí ele vai dar sequência. Você vai pedir a representação. E o sujeito do balcão dizendo que eu tinha que ir em outro local, que ali não era o local certo. Aí eu insisti, fui lá e realmente fui atendido lá em cima. Então, olha o tratamento que dão. Fora o fato público e notório que 92% dos homicídios não são esclarecidos. Um bom exemplo aqui do YouTube é o Ricardo Gama, que tomou vários tiros e até hoje não sabem quem foi. Essa é a bela polícia civil que a gente tem. Aí chegamos nos promotores. Esses aí são super arrogantes. Já precisei do Ministério Público várias vezes. A função do Ministério Público é fiscalizar diversas áreas. Provocar a justiça, entrar com ações, etc. Promotores da área criminal, por exemplo, são os piores. Já assisti sessões no Tribunal do Júri, onde simplesmente xingam o réu. De canalha, de açougueiro, o que for. Como se isso fosse algo, um argumento convincente. É claro que o Tribunal do Júri é um verdadeiro circo, né? E o promotor se presta a esse papel ridículo de atuar como macaco de circo. Se vocês querem nome, por exemplo, esse promotor Marcelo Camargo Milani aí, famoso, esse meio careca, já vi ele chamando um réu de canalha, gritando, pra que isso? Pra convencer o júri. Pra fazer parte desse circo completo. Já fiz denúncias à promotoria da infância e juventude, denunciando o trabalho infantil. Não responderam, não tomaram nenhuma atitude. Já fiz denúncias, por exemplo, em relação à promotoria de justiça do patrimônio público e social. Olha aqui, ó. O promotor Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, simplesmente o que ele fez? Ele atuou como carteiro da prefeitura. Ou seja, eu reclamei sobre um buraco na rua onde eu moro, né? Foi... Simplesmente fizeram um tapa-buraco, no outro dia abriram o buraco de novo. Eu achei um desperdício de dinheiro total. E simplesmente ele pediu explicações à prefeitura. E depois, ao receber as explicações, enviou pra minha casa e pronto. Ou seja, então é um mero pombo-correio agora. E a promotoria do meio ambiente? Já fiz denúncia atendida pelo promotor Washington Luiz Lincoln de Assis. E simplesmente ele, em uma das denúncias, ele pediu pra eu comparecer ao Ministério Público. Atrasou 15 minutos. Fez lá uma petição com erros grosseiros lá de português. E chamam isso de representação. E até hoje, o estabelecimento que eu reclamei, gerador de ruído, que incomoda pra caramba, está funcionando. Apesar de interditado pela prefeitura. Coisa que é mérito meu. Eu que tive que insistir muito pra conseguir essa interdição. Então, simplesmente, se eu for ficar esperando o Ministério Público, não faz nada. Até o Ministério Público Federal eu posso criticar. Já fiz várias denúncias. Simplesmente não tive retorno nenhum. Denúncias, inclusive, de pedofilia na internet. E eles simplesmente ignoram. Isso vale pra Polícia Federal também, que nunca responde. Ou seja, então você fica atuando como um verdadeiro escravo do Estado, um verdadeiro idiota, prestando um serviço ao Estado, quando, na verdade, deveria ser o contrário. O Estado servir ao cidadão? Pra nada. Você liga a TV e vê esses discursos de defesa das instituições e toda essa baboseira. Pra quê? É um bando de parasitas lá, ganhando dinheiro público, pra não fazer porcaria nenhuma. Tô vendo aí o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Beltrame, dando entrevista após a suposta pacificação da Rocinha. E isso é alardeado, como uma grande conquista e blá blá blá. Só que ninguém fala que esse traficante nem aí foi preso por sorte. Poderia ter escapado. Foi uma sorte. Não foi mérito da polícia, coisa nenhuma. E ficou lá pelo menos 10 anos. Então são 10 anos de omissão total. E o Estado sempre chegando atrasado. Por isso eu não respeito o Estado e não respeito quem depende do Estado e trabalha com ele. E aí temos também os defensores. Os defensores que supostamente nos ajudariam na falta de um advogado. Só que você vai na defensoria, se você tiver, pelo menos aqui em São Paulo, se você tiver um imóvel de mais de 80 mil reais, tá fora. Você tem que passar por um processo burocrático lá e ver se você pode ser atendido. Sendo que eu já vi processos que defensores cuidam e eles não estão nem aí. O negócio fica lá na mesa, fica esquecido lá e quando provocar, eles vão lá e dão uma olhada. Quando tem uma movimentação no processo, eles olham. Mas fora isso, estão um pouco se lixando. E finalmente os juízes, que são talvez os piores de todos, porque são sujeitos que são tão arrogantes que se consideram bons o suficiente para julgar tudo e todos. Então, basta lembrar esse caso do vídeo anterior, da decisão que é uma excrescência do ministro do STJ, dizendo que um tiro de traficante a culpa é de uma universidade. Eu posso lembrar, por exemplo, o comentário do ministro Nilson Naves, também do STJ, quando da prisão do ex-governador José Arruda, pegando dinheiro, corrupto, claro, incontestável, o ministro Nilson Naves disse que era um absurdo a prisão de um governador. Porque, até então, nunca, desde 1988, um governador tinha sido preso. Então, olha a justiça que temos. Pagar um salário de R$ 26.700 para um vagabundo de um ministro soltar um comentário desses. E, claro, a mais recente aberração é o pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, é a cúpula da justiça, no caso do Ficha Limpa, sendo que, se ele deixasse o julgamento correr, provavelmente já seria aprovada, já que são seis votos, pelo menos, a favor da lei, da constitucionalidade da lei. Então, não tem que fazer drama e ele vai simplesmente segurar esse processo até que a próxima ministra seja empossada. Isso só vai acontecer ano que vem. se bobear, acaba passando as eleições e eles ainda não julgaram a Ficha Limpa. Completamente irreal. Fora esses casos de juízes que são penalizados com aposentadoria compulsória. Quem que não quer ser penalizado desse tipo? Você vai ganhar um salário integral, vitalício, para o resto da vida sem fazer nada. Isso aí eles chamam de pena para juiz. além do fato de juiz ter duas férias por ano. Genial, ninguém mais tem isso. E tem até um desembargador que chegou a pedir desculpas para uma mãe que impetrou um recurso e ficou esperando dez anos para ele ser julgado. E o próprio ministro presidente do STF, César Peluso, que vem com essa aberração de falar decisões de segunda instância já podem ser executadas, segundo o meu projeto, que ele quer ser aprovado no Congresso. Ou seja, ele admite que a justiça é completamente lenta, tartaruga manca, não faz nada a respeito e agora vem com essa gambiarra. Então, no Brasil não se ataca a raiz do problema. A gente vive de paliativos e jeitinho brasileiro. É assim que funciona. Por essas e outras que eu nunca quis entrar para a área do direito. E, se você é estudante de direito, espero que você não sofra lavagem cerebral e pode até me poupar de alguns comentários inúteis dizendo que eu não estudei, eu não aprendi a teoria X, Y, Z, isso ou aquilo, porque eu não estou preocupado com o que você aprende na faculdade, eu estou questionando a realidade. Portanto, eu estou muito além do que os operadores de direito fazem. Eles se restringem ao ordenamento jurídico atual, só que eles não o questionam. ou se o questionam, fazem de forma muito tímida. Isso quando não prejudicam a realidade. Por exemplo, aquele caso lá, só para citar, fazer uma crítica ao OAB, aquele caso do Rio onde estão recolhendo as crianças, usuárias de crack, que eu aproveito totalmente, e a OAB vem falar que é inconstitucional pelo direito de ir e vir das crianças viciadas em crack. Puta de uma hipocrisia. Então, eu digo e repito, tenho o maior desprezo a essas áreas aí, a esses operadores do direito, não funciona na realidade, não me atendem, eu pago impostos pesados para sustentá-los, e ainda tenho que aguentar a arrogância deles, inclusive aqui nas redes sociais, achando que, eles achando que estão prestando um grande e relevante serviço. Na verdade, eles são um fardo muito grande, parasitário de todos os cidadãos honestos, que realmente trabalham no mercado que é a única área que interessa, o mercado que é o maior produtor de bens e serviços, e não o Estado. O Estado não produz nada. Essa é a verdade, doa a quem doer. O Estado, muitas vezes, devido a sua incompetência, ele simplesmente recorre ao mercado, seja terceirizando através de uma empresa, de verdade, seja delegando, igual a esse caso das ONGs, é o Estado lá delegando a outras coisas que ele não é capaz de fazer. E mesmo assim, a gente vive com essa balela de que o Estado é necessário. Eu já ouvi todos os argumentos para o Estado e não fiquei convencido. Então, não precisa nem perder seu tempo. E para os supostos operadores do direito ofendidos, convivam com a opinião, aceitem críticas, tentem melhorar aí o que vocês fazem, porque vocês não fazem mais do que obrigação. E eu sou o seu patrão. Então, recolham-se a sua insignificância e fiquem calados. Vocês deveriam pedir desculpas para mim. para mim. Obrigado.